Alô amigos e amigas da TV Senado, essa é uma entrevista especial com o espírito de preservar, cuidar da nossa terra, o nosso lar. Vamos aqui fazer uma conversa tão cuidadosa quanto o problema exige, que é sobre a Carta da Terra. Uma carta escrita por um grupo de personalidades do mundo inteiro, que vão desde a Gorbachev, Rigoberta Menchú, Prêmio Nobel da Paz, Mercedes Sousa, saudosa cantora, Rockefeller, tantas outras personalidades. Aqui no Brasil, ela foi assinada inicialmente por Paulo Freire e tem agora a presença, assinatura e mais que assinatura, um carregamento apaixonado, consciente, da parte de um dos nossos convidados que está aqui presente, que passo a apresentar. Leonardo Boff, quem tem a satisfação de tê-lo aqui comigo, muito obrigado. Temos também aqui a presença hoje do ministro Hernan Benjamim, ministro superior, tribunal de justiça, que também é um apaixonado e mais do que apaixonado, tem um compromisso com a questão ambiental, sob a ótica do direito, a quem dou também as minhas boas-vindas. E temos conosco a presença do senador Rodrigo Hollenberg, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado, dispensa, portanto, maiores apresentações, porque a prática diária já diz do que ele está fazendo, à luz desse momento que nos aproximamos da Rio mais um. Muito obrigado pela presença, senador. Eu gostaria de pedir uma reflexão inicial sobre como surge a Carta da Terra, Leonardo Boff, porque ela percorre um mundo, mas percorre um mundo dilacerado por dores em relação à destruição da natureza e, ao mesmo tempo, obrigada a levantar a bandeira da esperança de que a humanidade saberá apontar para um outro padrão civilizatório em economia, em cultura, em cuidados, em comportamentos, em filosofia, que é a sua área, para levar adiante uma outra civilização. Qual seria a sua reflexão inicial? Bom, a Carta da Terra, ela tem sua origem nos primeiros encontros que a ONU organizou sobre desenvolvimento e meio ambiente, 1972, 1987, mas ganhou uma formulação na Rio, na Cúpula do Rio de Janeiro, 1992. Mas o modelo de carta que havia lá não foi aceito, possivelmente por faltar massa crítica dos chefes de Estado, porque vinha das instâncias oficiais dos governos e ela foi rejeitada e no seu lugar veio a Carta do Rio de Janeiro. Mas daí mesmo, pessoas como Gorbachev, o primeiro-ministro da Holanda, Luders, Paulo Freire, eu mesmo estava envolvido nisso, dissemos, não podemos ficar assim. Não basta ter a Agenda 21, que cuida das várias perspectivas da ecologia nos seus locais, nos seus municípios, nós precisamos de um cabide que sustente tudo isso. Temos que ter uma visão global do planeta Terra. Então, a partir daí, começou uma consulta, que eu considero talvez a consulta maior que houve na história conhecida, que envolveu milhares de pessoas do mundo inteiro, desde 92, com mais intensidade de 95, até 2000, envolvendo populações indígenas, negros, centros universitários, religiões, pessoas da rua, enfim, um mundo de gente que devia expressar o que eles queriam fazer e cuidar para preservar esse legado extraordinário que é o planeta Terra, como casa comum. E partíamos já da crise ecológica, porque nós estamos num voo cego, não sabemos para onde vamos. Então, temos que estabelecer algumas diretrizes, um conjunto de valores e princípios que reencante a humanidade para crer no seu futuro e organizar práticas novas que preservem o planeta e garantam o futuro da vida e da nossa civilização. Porque a Terra pode continuar, mas, entretanto, não podemos viver sem a Terra. Então, nesse contexto que surgiu a Carta da Terra, que eu considero um dos textos mais belos do início do século XXI, cheio de esperança, que está sendo difundido no mundo inteiro e aqui, no próprio Brasil, no Senado e em outros lugares até mais oficiais, ele está sendo aprofundado, estudado e anima todos nós a termos uma relação nova com a natureza, porque aí está a chave de toda a solução dos problemas. Isto, Herman Benjamin, nós temos a obrigação de ter esperança, mas essa esperança tem que ser traduzida em bases reais. E na base real do direito, que estabelece regras, o senhor não acha que a humanidade padece hoje ainda de uma necessidade de modernização e aperfeiçoamento dos diplomas legais, mas que eles de fato sejam cumpridos para que nós possamos ter certeza de um futuro civilizado em relação à natureza? O Brasil é um dos países que tem a melhor legislação do mundo. Tanto no plano constitucional, são regras extraordinárias, como também nas várias normas que regram os elementos do meio ambiente, um código florestal, uma lei de proteção à fauna, lei de recursos hídricos. Agora, tudo isso, às vezes, passa a impressão errada de que, para resolver a crise ambiental, basta a lei. A rigor, a crise ambiental é muito mais complexa, porque envolve o aspecto econômico, o ecológico, mas envolve, sobretudo, o político e o ético. E a Carta da Terra, portanto, entra como uma espécie de cola, vamos dizer assim, que une essas várias facetas que dialogam com a crise ambiental. E o direito, então, se aproveita da Carta da Terra. A nossa Constituição quase que repete alguns dos dispositivos da Carta da Terra, embora seja anterior, é de 88, e a Carta da Terra só vai começar a ganhar corpo a partir de 1992. Então, para nós, brasileiros, a Carta da Terra não inventa a roda. Ela apenas põe numa perspectiva ética de sustentabilidade, como o Leonardo sempre o diz, não é do desenvolvimento sustentável, mas da sociedade sustentável. Põe a nossa Constituição, as nossas leis, numa perspectiva universal de trabalhar com a comunidade da vida. Então, nós, o direito, especialmente os juízes, nos beneficiamos muito desses estatutos, entre aspas, de natureza ética, que vão dar densidade, vão dar, ao mesmo tempo, perenidade e esperamos uma maior compreensão de todos nós, dos vários dispositivos constitucionais e infralegais que são aprovados pelo Parlamento. Senador Rodrigo Hollenberg, a Carta da Terra nasce na sua inspiração ali na Rio 92. Ela alerta a humanidade sobre os perigos que nós estamos a correr pela nossa nave-mãe tão ameaçada. O senhor acredita que agora, na Rio+, poderá ter a humanidade a certeza que não apenas uma Carta da Terra será mais conhecida, mas como algumas diretrizes concretas para os Estados assumirem como políticas públicas, será, de fato, acordado e levado adiante pelos chefes de Estado? Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder participar desse debate nas companhias do ministro Hermann Benjamin e do Frei Leonardo Boff. Eu diria que a Carta da Terra pode ser um bom guia, um bom instrumento para apontar caminhos para a Rio+, se na Rio 92 os chefes de Estado não tiveram condições ou ainda não tiveram maturidade suficiente para adotá-la como documento oficial, seria muito importante que os princípios emanados na Carta da Terra fossem adotados na Rio+, não apenas porque ela é uma declaração de amor ao planeta, uma declaração de amor a todas as formas de vida que coexistem no planeta Terra, mas porque ela aponta caminhos indispensáveis para a continuidade da vida em toda a sua plenitude, da vida em harmonia entre todos os seres e de todos esses seres com o planeta Terra. É muito importante que nós não percamos a oportunidade de construirmos novos paradigmas de convivência no planeta, de busca de um desenvolvimento sustentável para a construção de uma sociedade efetivamente sustentável. E ali, embora esse documento tenha sido redigido oficialmente no ano 2000, depois de muitos debates anteriores, ele continua absolutamente atual, diria até que é um documento de vanguarda e aponta caminhos a serem trilhados para a construção de um futuro melhor para todos. Leonardo, a Carta da Terra te levou mundo afora. Você falava aqui do seu ciganismo, não só aqui nas aldeias indígenas, pela América Latina, pelos grotões do Brasil ou do mundo, da África. Que experiências você pode nos relatar? Porque a Carta da Terra alerta que as desigualdades também têm o seu efeito destrutivo em relação ao meio ambiente e as desigualdades, elas são ainda abissais na sociedade humana. Que experiências você pode nos relatar defendendo a Carta da Terra, mundo afora? Olha, Beto, há dois anos houve um encontro em Haia, na Holanda, um encontro internacional da Carta da Terra, onde se contavam as principais experiências mundiais que são feitas a partir da Carta da Terra. E uma das experiências mais notáveis, e ganhou até o prêmio das mãos da rainha da Holanda, foi a Itaipu Binacional. Eles têm um projeto fantástico lá que se chama Cultivando Água Boa, e uma das diretrizes básicas e inspiradoras das práticas dos 29 municípios daquela grande bacia é a Carta da Terra, junto com as métodos do milênio, direitos humanos e tudo, houve uma transformação fantástica naquela região, formaram mais de 600 educadores ambientais, e um dos exemplos com uma grande empresa do porte da Itaipu Binacional pode aplicar princípios que são benevolentes com a natureza, e envolve as populações e cria uma nova relação com a natureza de muito mais respeito, acolhendo os ritmos dela, preservando imensa biodiversidade na região. Mas o que eu acho mais importante é que essa Carta da Terra mais e mais está entrando nos movimentos sociais. Nós estamos criando a Rede Nacional da Carta da Terra, que são centenas de grupos no Brasil que estão aplicando a Carta da Terra nas escolas, nos sindicatos, nas bases das comunidades eclesiais de base, por exemplo, no seu último encontro, elas se redefiniram como não só comunidades eclesiais de base, mas os 5 mil pessoas presentes no Brasil inteiro como comunidades ecológicas de base. E tomaram a Carta da Terra como uma fonte inspiradora. Então, por todos os lados está entrando, e o nosso sonho, que essa Carta seja adotada nas escolas e mais ainda, que seja levada à ONU, discutida, aprofundada e agregada à Carta dos Direitos Humanos. Então, teríamos algo mais global, os direitos das pessoas e os direitos da mãe terra, e aí teríamos uma visão realmente mais integrada e completa da dignidade da terra. Ministro, é certo que aquilo que o senhor alertava, que não é apenas uma responsabilidade legal a defesa e a preservação do meio ambiente. No entanto, muitas vezes, fóruns da importância da Rio 92 ou do encontro de Quioto, eles não tiveram depois a continuidade, é sempre muito problemática, inclusive a partir de grandes países que se negam a cumprir as metas de Quioto, por exemplo. Alguma responsabilização legal, se for acordado mundialmente, poderá ser feita para que sigamos adiante num padrão civilizatório em relação ao meio ambiente? O contraste entre o direito e a ética é interessante em várias dimensões. Mas uma dessas dimensões, uma que me atrai muito, é que nós podemos revogar uma lei num ato impensado, mas nós não podemos revogar princípios éticos que estejam profundamente enraizados na sociedade. E esta é a lição da Carta da Terra, porque de um lado é um documento denso, com enorme conteúdo, apela à consciência universal de todos nós, do planeta e nós como parte desse planeta. o mesmo tempo, nem mesmo o mais afoito político ou mesmo o juiz poderá revogar, apagar a Carta da Terra deste diálogo com a sociedade e com os vários países. E também a Carta da Terra dialoga com a nossa Constituição numa perspectiva muito interessante, porque nós vemos duas visões, assim, muito antagônicas na sociedade. Uma que entende que para proteger o meio ambiente basta olhar para o meio ambiente e uma outra que entende que para o combate à pobreza tudo é admissível, inclusive a destruição da natureza. E a Carta da Terra mostra, em primeiro lugar, que não é possível proteger o meio ambiente, o planeta, com pessoas que estão na miséria absoluta, que estão com fome. Mas que, de outro lado, para retirar as pessoas da pobreza, nós não podemos levar o planeta à pobreza, destruir o planeta e, ao mesmo tempo, empobrecer as gerações futuras desse enorme capital natural. Então, por todas as perspectivas, esse diálogo que o Senado fez e continuará fazendo, pelas mãos do senador Hollenberg e dos seus colegas de comissão de meio ambiente, entre Carta da Terra, a Constituição brasileira e a nossa legislação, está apenas começando. E acredito que o diálogo será muito mais rico no momento em que o Parlamento começar a utilizar a Carta da Terra como um filtro ético para as normas que, eventualmente, venha a estudar, a elaborar e aprovar. Senador, eu peço ao senhor uma reflexão sobre o trabalho legislativo, que é bastante fecundo no Brasil, há uma modernidade na nossa legislação ambiental, mas também a sua dimensão como historiador, porque o senhor é historiador e chegamos a um momento na história que ou nos salvamos todos ou nos salvamos todos. Não há outra alternativa. Esse é o patamar da história. E aí temos que mudar bases produtivas, comportamentos, padrões de consumo. E as leis, muitas vezes, não pegam. Dolorosamente, algumas leis não pegam. E aí? Bom, veja a importância de trazer um debate como este para o Senado. Porque quando nós estamos falando de legislação, especialmente as legislações sobre meio ambiente e sobre ética em relação à vida, a vida das futuras gerações, a vida no planeta, necessariamente esse debate é um debate intergeracional. E esse processo de amadurecimento é fundamental para que o Parlamento possa produzir legislação à altura das aspirações das próximas gerações. Então, essa contribuição para esse debate. A Carta da Terra, além de ser algo extremamente atual, como disse, é uma declaração de princípios, é uma declaração de generosidade em relação à vida, em relação ao compartilhamento da vida no nosso planeta, ela hoje também, a adoção dos princípios da Carta da Terra, eu diria que é também uma questão de pragmatismo. Nós precisamos mudar a nossa relação com o planeta, com a Terra. Nós não podemos ver a Terra apenas como um local de retirada de recursos naturais, porque esse modelo está fadado ao fracasso e ao fim. Ou nós buscamos uma cooperação maior, um respeito maior entre todos que convivem nesse planeta Terra. E aí, a erradicação da pobreza passa a ser também um princípio fundamental para a vida na Terra. Um debate como esse traz uma contribuição muito importante na constituição de massa crítica para a produção de legislação para o futuro das próximas gerações. Nós estamos aqui discutindo, refletindo e, ao mesmo tempo, alertando a toda a sociedade brasileira sobre a Carta da Terra. É preciso fazê-la viva, cada vez mais viva, na medida em que nos aproximamos da reunião da Rio Mais 20, no próximo mês de junho. No próximo bloco, nós vamos discutir não apenas as exigências democráticas, políticas, éticas, tecnológicas da Carta da Terra, mas também, como pedia o senador Rodrigo Hollenberg, a pragmática questão da nossa modernização legislativa a propósito da legislação ambiental que estamos discutindo aqui no Congresso Nacional mesmo. No próximo bloco. Fique com a gente.